Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quarta-feira já está no ar. O IPEM recolheu das livrarias e papelarias da capital mais de 300 materiais escolares com problemas. Foi durante a fiscalização realizada este mês. Na hora de comprar, o cliente sabe que é preciso ficar atento, mas às vezes isso não acontece. Tem que observar, né? Só que no momento agora eu não estou, porque eu estou com um pouquinho de pressa. Mas o essencial é observar. Pois é, o selo do Inmetro é uma forma de confirmar que o produto passou por análise. E apesar disso, nem sempre a informação da embalagem confere com o produto. Como em janeiro aumenta a procura pelos materiais escolares, as fiscalizações são intensificadas. Por isso, durante todo esse mês, as equipes do IPEM visitaram 350 estabelecimentos. Ao todo, foram encontrados 374 produtos irregulares. As principais irregularidades encontradas nesses produtos são de cunho quantitativo. São os erros principais. Nós já analisamos cerca de mais de 5.300 unidades. E identificamos, nessas 5.300 e pouco, 29 irregularidades, das quais 4 são graves. Por quê? Porque a informação da quantidade declarada não correspondia efetivamente à quantidade de produto. Alguns itens encontrados com erros de quantidade foram cola branca, que na embalagem formava 90 gramas, mas, na verdade, o produto tinha quase 73. Massinha de modelar, 90 gramas na embalagem, mas na hora de pesar, a balança registrou 85 gramas. Todo o material passa por análise no IPEM. Se o resultado de alteração for positivo, a empresa, papelaria ou livraria paga uma multa. A justiça recebeu a denúncia contra os acusados da morte da canoísta britânica Emma Kelty, ano passado. Seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e passam a responder formalmente à ação penal. Os réus vão responder a crimes como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ocultação de cadáver, corrupção de menores, estupro, receptação e porte legal de arma de fogo. O crime aconteceu em setembro do ano passado, em uma comunidade rural de Coari, no interior do estado. E o Detran vai intensificar as fiscalizações nesse carnaval. Os postos vão ser itinerantes e, mais uma vez, o Disque Pilec vai estar à disposição dos motoristas para evitar acidentes. Seu Manuel é quem coordena o Disque Pilec. Este ano, 40 voluntários vão ajudar em turnos de 12 horas. Vai se começar a partir do dia 1º e vai se estender até o dia 15, na quarta-feira de cinza, em plantões de 24 horas. É por meio do celular que o motorista pode pedir ajuda depois de beber. O serviço vai funcionar até o dia 15 de fevereiro e é desenvolvido em parceria com a Associação e o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Amazonas. A lei seca também promete ser ainda mais rigorosa este ano. Os postos de fiscalização não serão fixos como esse aqui na Avenida das Torres. As equipes vão percorrer as bandas de carnaval de olho em quem bebeu e vai dirigir. E no carnaval, todos os pontos, todas as bandas, elas vão ter uma fiscalização muito grande em relação à lei seca. A multa para quem beber e dirigir é de R$ 2.934,70. E o motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa por um ano. Agora a gente muda de assunto, fala de esporte, porque os atletas da luta olímpica se preparam para uma competição importante no Rio de Janeiro. É isso mesmo, os lutadores de Manaus têm se destacado no cenário nacional. Aqui os atletas passam a maior parte do tempo. A batalha é grande, o treino pesado, mas eles não escondem o amor pela luta olímpica. Eu amo esse esporte de alma, a gente se esforça todo dia, estar aqui de segunda a sábado, todo dia nos esforçando, só para competir, a paixão que a gente tem de competir, de lutar, maravilhoso. Os resultados de tudo isso, muitas conquistas. 2017 foi o ano de muitas vitórias para os atletas da luta olímpica aqui do Amazonas, mas em 2018 eles querem mais. Toda essa preparação aqui já é pensando no campeonato brasileiro que vai ser realizado no Rio de Janeiro mês que vem. Oito atletas viajam dia 14 para o Rio de Janeiro. Além disso, eles já sonham com as competições internacionais. São atletas na idade de 15 a 16 anos, estão disputando vaga para ir para essa competição, então a gente está afiadíssimo. E esse ano também, 2018, é um ano de jogos sul-americano, é um ano de campeonato pan-americano, então hoje nós estamos focados nessas competições internacionais. E para isso, eles treinam de segunda a sábado. A preparação está em 2008, estou em busca do meu tricampeonato brasileiro sênior, e para conquistar minha vaga na seleção brasileira, que está podendo apresentar o Brasil, o Amazonas e o mundo afora, no Pan-americano e os jogos sul-americanos que vai ter esse ano. E assim, eles não desistem de representar o Amazonas e mostrar que é possível sim chegar bem longe. E o destino final pode ser Tóquio, em 2020, anos de Jogos Olímpicos. E em Barcelos, interior do estado, o Cardinal foi o campeão do Festival de Peixes Ornamentais. O evento movimenta a economia do município nessa época e atrai turistas brasileiros e estrangeiros. São mais de 12 horas navegando pelas águas do Rio Negro até chegar a Barcelos, interior do Amazonas. Famosa pela exportação de peixes ornamentais e pesca esportiva, a cidade atrai turistas de vários lugares. Barça Beach, como é carinhosamente apelidada pelos moradores locais, foi a primeira capital do Amazonas, além de ser o maior município do estado e o segundo maior do Brasil. O território é vasto. São mais de 122 mil quilômetros quadrados, com muitas praias, belezas naturais e simpatia. Trilha, banho, praia, mulher bonita, um açaí do bom. Em 1758, uma pequena aldeia indígena chamada Mariuá era enfim elevada à categoria de vila, passando a se chamar Barcelos. Hoje, com pouco mais de 27.500 habitantes, o município é palco de um dos maiores festivais culturais do Amazonas. O Festival do Peixe Ornamental de Barcelos está na 24ª edição. São muitos anos de música, comida típica e, é claro, rivalidade entre os amantes dos peixes ornamentais Acaradisco e Cardinal. Este ano, mais de 8 mil pessoas participaram da festa. Representa a cultura, mostra a cultura que nós temos no nosso município, que é o peixe ornamental, que é uma fonte de renda também para o nosso município. Nas ruas ficou clara a divisão. Quase tudo levava as cores azul e vermelho de um lado ou preto e amarelo do outro. Qual dos dois ganha, hein, pra senhora? Com certeza o Cardinal. A gente adora aquela disco. Acho que vai ganhar esse ano. Se Deus quiser, né? É o que a gente espera, né? Mas tem gente que ainda não escolheu nenhum dos lados. Este motorista carregava as duas bandeiras. Tá agradável, acho que a gente tá chegando aí, os visitantes aí. No início da noite, a fila no Piabódromo era grande, assim como a expectativa para ver o duelo entre os grupos. O primeiro a se apresentar foi o Acará Disco. Por 12 vezes campeão do festival, o tema escolhido foi o Encontro de Xamães, resgatando a história dos antigos mestres indígenas do Amazonas. A cada música, a plateia por aqui, conhecida como Cardume, mostrava entusiasmo e paixão pelo peixe. Tanta paixão, que ele foi pessoalmente receber o carinho. Já o Cardinal começou a apresentação por volta de meia-noite, trazendo o tema Etos Caboclo, que retrata a história do caboclo amazonense. O peixe buscava igualar o número de títulos do rival. Com uma sincronia perfeita e um figurino diferenciado, as coreografias impressionavam. Mas o grupo roubou a cena mesmo na entrada da porta estandarte Vivian Marat. Sempre dá um nervosismo, a pessoa fica nervosa e tal, mas a expectativa é boa, né? Em termos de dança, assim, nós tivemos batalhão forte. Temos elementos muito fortes dentro do Cardinal esse ano. Em todas as edições, o festival nunca havia recebido tanta gente. E o número de pessoas envolvidas com o evento este ano também foi recorde. É um evento que reúne atividades culturais que se espraiam por toda a nossa cidade, que acabam aquecendo os setores de comércio, de serviços, da hotelaria, do churrasquinho, do garçom, do dono do barco, do táxi fluvial. De todas as pessoas envolvidas nesse grande projeto. A apuração do festival começou por volta das 8 da noite do domingo. E a expectativa era grande dos dois lados. Depois de muita tensão e pressão das torcidas, o favoritismo do Acará Disco foi contrariado e o Cardinal se tornou campeão do Festival do Peixe Ornamental de Barcelos de 2018. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. Cinco pessoas são presas durante a operação alegoria proibida em Parintins. Pedro Elias e Evandro Melo conseguem na Justiça prisão domiciliar. Procuradoria-Geral do município anuncia concurso com salários de 19 mil reais. Manaus Futebol Clube e Remo fazem a primeira partida pela Copa Verde. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite pra você e até amanhã.